tá perdendo galera então vamos tentar ganhar tá bom galera que saco é que ó começando agora é eu meu irmão a gente tá começando uma série agora então né a gente tem que vencer já que é nosso primeiro dia de série a gente tem que vencer desse sorte para gente aí a gente vai vai apostando mais vídeo que ganha galera vamo ganhar vamo ganhar vamo ganhar ganhamos uma torre quietinho tá aí eu sou o Vitor e do meu lado tá o Otávio ai galera ai galera ai galera ai galera só pra falar uma coisa nossa gente é muito forte a gente vai fazer um canal ainda aqui a gente tá só gravando aqui né depois a gente vai fazer um canal novo vai vamo vencer vai 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 vamo vencer voltei galera voltei a gente tava aqui né perdendo aqui né a gente já conseguimos derrotar os carinhas aqui a gente tem que ir logo eu vou ter que sair aqui vai ficar meu irmão aqui ae galera vencemos galera vencemos galera vamo vinte e outro troféus vamo vamo passar pra vamo conseguir passar a gente tá com 280 para a gente passar para a gente passar para o segundo que segunda fase 400 é então vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo tem um baú aqui ó baú? coisa fraca aumentar o nível de aumentar aumentar a gente eu acho eu não vou garantir que eu vou fazer vários vídeos a gente tá tentando fazer vários vários vídeos é que a gente vai tentar não vou garantir que todo dia eu fazer vídeo porque vai estar um pouco mais difícil aqui então eu não vou garantir que a gente vai fazer todos os vídeos então só dar uma encurtada no vídeo vou lá para o outro jogo tchau tchau galera vamos bora lá voltamos galera tá a gente agora tá no Minecraft e já que a gente tá com Minecraft a gente vai começar um novo mundo colocar um mundo bem legal depois depois faça isso galera primeiro vamos colocar tá pronto 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 galera já terminei aqui ó vou colocar um set aqui né se precisar tá vamos jogar lá e entramos no mundo galera só porque eu tô dando vários cortes só para ficar bem rápido e já passou três minutos não quero que o vídeo fica muito longo é a nossa primeira série entendeu se vocês quiserem é um vídeo longo curto só falar aí no é aí no aí embaixo aí comentado é só é só comentar entendeu galera vai vai um primeiro pegar comida vai 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 matei pra gente um sabe pra ser mais rápido eu vou cortar o vídeo pra gente já ir um muito mais rápido já passou quatro minutos ainda nada da gente tá pronto tá pronto e achando tá agora vou cortar a vila já volto galera voltamos galera ó a gente já conseguiu arrumar aqui né que a gente vai colocar o peitoral agora vamos achar aqui coisas tá agora fiz uma casinha aqui perto só tem muita vila aqui né tô meio perdido aí eu peguei muita pouca madeira já que eu vou já para mais rápido eu vou vou já pegar uma madeira aqui perto ó minha casinha já tá pronta mas eu acho que eu vou ter que fazer outra de novo que eu perdi minha casinha entrou aqui os vilares aí ficou aí ficou de noite né gente aí eu tive que aí eu tive que aí eu morri que bosta tá vamos lá vamos pegar vamos pegar vamos pegar vamos pegar a gente aqui quem fala vida tá dá uma pausa aqui rapidinho gente mais tarde a gente volta tchau gente voltei desculpa nossa eu tô muito vergonhado queria tanto é que sim ó é que eu tava no Minecraft aí eu já que é meu primeiro dia eu saí com minha mãe né ai fiquei lá demorando demorei muito isso quando voltei já era tarde entendeu agora então vamos lá jogar vai e aqui já já que eu perdi o tempo com vocês então vamos logo vão ganhar esse a gente a gente vai lá consegue consegue ganhar os outros vamos ganhar e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos ganhar, gente. Vamos ganhar, gente. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Espera aí, já volto, gente. Voltamos. Vamos ganhar, tem que ganhar. Vamos ganhar, gente. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos ganhar, gente. Vamos ganhar. Mais um pouco e... Explosão marcial. Que bosta. Vai, gente. Vamos ganhar. Ixi, se alguém derrubar, se eles derrubarem minha torre, eles ganham. Ai, explosão marcial, explosão marcial. Vamos ganhar, 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 vamos Tá, tchau gente O vídeo fica por aqui Tchau, tchau